Olá, interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto, onde os ministros Joaquim Levy da Fazenda e Nelson Barbosa do Planejamento vão conceder uma entrevista coletiva. Vamos acompanhar. Perguntas dentro das inscrições feitas na ordem que a gente já tem aqui. Então quero passar a palavra para o ministro Nelson Barbosa. Bom, boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje para apresentar a proposta de lei orçamentária e a proposta do Plano Plurianual que nós entregamos ao Congresso Nacional há alguns minutos. Isso faz parte da agenda legislativa. Tanto o chamado PELOA quanto o PPA devem ser entregues ao Congresso Nacional até o final de agosto. Nós entregamos esses dois instrumentos legislativos ao presidente do Congresso, o presidente Renan Calheiros, há poucos minutos. Eu vou fazer aqui uma apresentação sobre os principais pontos dessas duas propostas. Como se tratam de duas leis, duas leis com bastantes detalhes, com bastantes números, eu vou me focar só no principal para a gente poder ter bastante tempo para perguntas e esclarecimentos posteriormente. Essa apresentação está disponível, estará disponível no site do Ministério do Planejamento, também no Ministério da Fazenda. Então eu vou seguir aqui o roteiro. São quatro pontos que eu gostaria de apresentar. Começando pelo cenário macroeconômico. Pode passar? Passar? Pode passar também. A gente tem uma previsão de crescimento para esse ano, é uma queda de 1,8%, previsão de crescimento para o ano que vem 0,2%, um crescimento subindo para 1,7% em 2017, 2% e 2,5% nos anos seguintes. A inflação, previsão para esse ano, 9,25%, caindo para 5,4% no ano que vem, ou seja, uma queda bem rápida da inflação já no ano que vem, para 4,5% a partir de 2017 em diante. Salário mínimo nesse ano já fixado 788, com base na legislação vigente na política de valorização do salário mínimo proposta pelo governo federal, o salário mínimo cresce com base nesse cenário para 865,50 reais a partir de janeiro de 2016. E aí na sequência, mantendo a mesma regra, 910 em 2017, quase 958 em 2018 e 1.020 reais em 2019. Esse é um cenário, um resumo do cenário macroeconômico que balizou tanto o projeto de lei orçamentária quanto o plano plurianual. Pode passar? Esse cenário, ele indica o que em tempo, do ponto de vista macroeconômico de recuperação. Esse gráfico é o gráfico do índice do PIB, PIB brasileiro, aqueles números até 2014 é o verificado. Esse é o que os economistas chamam do PIB real. Então, você tem uma certa estabilização do PIB em 2014, uma queda em 2015 e uma pequena recuperação de 0,2% a partir de 2016, ganhando força a partir de 2017. Então, a recuperação já começa mais lenta a partir de 2016 e é nosso cenário, nossa expectativa, é que essa recuperação ganhe mais velocidade nos anos seguintes. Pode passar? Parte dessa recuperação, o início dessa recuperação está sendo puxada pelo aumento do saldo comercial. Se nós pegarmos a previsão de crescimento para esse ano, que é uma queda de 1,8%, ela reflete dois comportamentos bem distintos. O que a gente chama de saldo comercial, que é exportação menos importação, está contribuindo para a recuperação da economia. Já há um realinhamento do nosso saldo comercial, devido ao realinhamento da taxa de câmbio, as exportações estão crescendo, as importações estão caindo. Então, as exportações, o saldo comercial está contribuindo com 1,6 ponto percentual para o crescimento da economia desse ano. Mas a demanda interna, o que constitui consumo e investimento doméstico, está contribuindo para uma queda. Então, é por isso que, ainda assim, apesar da contribuição positiva do saldo comercial, isso não será suficiente para contrabalançar a queda da demanda interna. Daí você tem a previsão de menos 1,8 para esse ano. Olhando para frente, nós esperamos que, pode passar? Nós esperamos que essa recuperação do saldo comercial seja seguida por uma recuperação do investimento. Ali é um cenário de taxa de investimento. A taxa de investimento esse ano, ela caiu. A gente espera que a taxa de investimento já volte a crescer mais fortemente a partir de meados do ano que vem, ganhando força e isso vai ficar claro a partir de 2017, de modo que até 2019 a taxa de investimento volte ao patamar de 2010. Para isso, nós temos vários programas de investimento. No que se refere à inflação, que é o próximo slide, só para colocar em gráfico o que eu apresentei na tabela. Há uma elevação temporária da inflação nesse ano, de 9,25, mas com as ações já tomadas pelo Banco Central, com as ações já tomadas também pelo restante da política econômica, se prevê uma convergência da inflação para o centro da meta de 4,5% aí até 2017. Pode passar? Pode passar isso também? Vamos ao primeiro projeto de lei que nós apresentamos hoje. Trata-se do Plano Plurianual 2016-2019. O que é o Plano Plurianual? Pode passar? A Constituição define o Plano Plurianual e ele também é especificado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Do ponto de vista mais intuitivo, ele é uma lei que deve estabelecer a previsão de investimentos e despesas de caráter continuado para um período de quatro anos. Ele deve ser adotado sempre no primeiro ano de um mandato presidencial. Então, por isso, nós estamos adotando agora um plano para 2016, 2017, 2018 e 2019. E esse plano tem que prever quais são as prioridades do governo, quais são as principais metas qualitativas e quantitativas e qual é o orçamento indicativo para essas despesas, esses investimentos de caráter continuado. É com base nesse plano plurianual que é elaborado a lei orçamentária. Pode passar? Esse slide, eu sei que a letra está pequena, mas é só para dar um resumo do que foram os três últimos planos plurianuais. Muito focado no desenvolvimento, na inclusão social, na melhora da distribuição de renda, no aumento do investimento. Em linhas gerais, todas as diretrizes apontadas nos planos plurianuais foram seguidas na implementação das leis orçamentárias. O plano plurianual de 2004, 2007, focou bastante na inclusão social, na valorização do salário mínimo, no fortalecimento do mercado interno. O plano seguinte, 2008 a 2011, focou bastante na manutenção e expansão dos investimentos de infraestrutura, com o PAC, com Minha Casa Minha Vida. O último plano plurianual do primeiro mandato da presidenta Dilma, focou bastante na erradicação da pobreza, com o fortalecimento do Bolsa Família e a criação do programa Brasil Sem Miséria, também na educação com qualificação de mão de obra, via Pronatec, Programa Ciências Sem Fronteiras. Então, as diretrizes dos planos plurianuais, elas dão a direção da implementação da política fiscal do governo nos anos seguintes. Quais são os eixos estratégicos do plano plurianual para os próximos quatro anos? Pode passar. São quatro eixos estratégicos. Educação de qualidade, inclusão social e redução de desigualdades, ampliação da produtividade e da competitividade da economia, com uma ênfase muito grande na promoção de investimentos públicos e privados de forma complementar, com foco também no aumento da concorrência e da eficiência, e um fortalecimento das instituições públicas com participação, maior controle social, transparência e melhora na qualidade da gestão. Esses são os quatro eixos, são os quatro eixos em torno dos quais todas as ações, programas, metas do governo serão construídos. O que eu gostaria de destacar para valorizar também o trabalho feito, tanto pela equipe do Ministério do Planejamento, quanto pela equipe do ministro Miguel Rosseto, que esse plano plurianual, assim como os três outros que o antecederam, foi construído com base num processo de consulta, um processo participativo, foram feitos 120 oficinas temáticas, desenvolveu 4 mil técnicos de todos os ministérios, teve um amplo processo de participação social, com seis fóruns regionais, quatro fóruns setoriais e a participação de mais de 4 mil representantes da sociedade civil. E, além disso, foram consultados secretários de planejamento de todos os estados da federação. Há uma série de destaques, pode passar, do plano plurianual, eu vou apenas apresentar alguns deles. No caso da saúde, ampliar de 39 mil para 46 mil as equipes de saúde e de família. No caso da educação, apoiar a oferta de educação pública em tempo integral para atingir 5 milhões de alunos. No ano passado eram 4,4 milhões de alunos. No caso da economia solidária, realizar 18,5 milhões de operações de microcrédito produtivo orientado. Eu estou apenas apresentando alguns destaques, porque esse plano consiste de uma centena de metas, cada meta dessa tem um indicador quantitativo que vai estar no anexo desse plano. Então, essa apresentação tem apenas os destaques principais. No caso da agricultura familiar, efetivar 7,8 milhões de operações de crédito no Pronaf. Na reforma agrária, assentar 120 mil famílias. Nas comunicações, disponibilizar o serviço de banda larga móvel em todos os municípios. Na mobilidade urbana, apoiar a implantação ou requalificação de 1.480 quilômetros de sistema de transporte sob pneus e 320 quilômetros sob trilhos. No transporte terrestre, construir ou pavimentar 1,1 mil quilômetros de rodovias e conceder, já foi anunciado no nosso programa de concessões, mais de 6.900 quilômetros de rodovias federais, duplicando 2,7 mil quilômetros de rodovias federais já concedidas, além do investimento em ferrovias. No caso da energia elétrica, foi anunciado pelo ministro Eduardo Braga adicionar a capacidade instalada de geração de energia elétrica 29.365 megawatts, com destaques para 14.600 de fonte hídrica e 7.500 de fonte eólica. No caso de petróleo e gás, produzir em média 2,5 milhões de barris de petróleo por dia até 2019. Em 2014, a produção média foi de 2,2. No caso de combustível, expandir a capacidade de processamento de petróleo, para processar 2 milhões e meio de barris por dia até 2019. No ano passado, foi 2,1. Na aviação civil, ampliar a rede de aeroportos nacionais, para transportar 385 milhões de passageiros o ano, até 2019. Nossa capacidade no ano passado era de 303. Isso envolve tanto investimentos do governo, mas principalmente concessões para o setor privado. No caso dos portos, ampliar concessões e executar obras de serviço em dragagem nos 12 principais portos nacionais. No lado de desenvolvimento urbano, contratar a construção de 3 milhões de moradias no programa Minha Casa Minha Vida, e ampliar em 1,9 bilhões de metros cúbicos a capacidade de armazenamento de água, principalmente nos grandes centros urbanos. Também é importante para a agenda do governo expandir para todos os biomas o monitoramento por satélite do desmatamento, para reduzir as emissões do Brasil, principalmente oriundas de desmatamento. Ampliar de 155 para 215 unidades de conservação as unidades federais. E nos recursos hídricos, concluir a implantação do eixo norte e do eixo leste do programa de integração do São Francisco. Essas são metas quantitativas. O programa plurianual é uma série de ações, essas ações são as ações que vão ser incluídas no orçamento, e essas ações têm três fontes de orçamento. Essa tabela é uma tabela de fontes e usos de recursos. Você tem fontes orçamentárias, OGU, fontes extras orçamentárias, são exonerações fiscais, subsídios, e além dos investimentos das estatais. Essas três fontes orçamentárias são distribuídas nos quatro eixos temáticos do programa, totalizando, então, no período de 2016 a 2019, uma programação de investimento ou despesas de caráter continuado da ordem de 8 trilhões e 200 bilhões de reais. Todos esses detalhes serão apresentados junto com o plano plurianual e estarão disponíveis por parte da Secretaria de Planejamento de Investimento, o secretário Gilson Bittencourt. Passando ao segundo projeto de lei que nós entregamos hoje ao Congresso Nacional, o projeto de lei orçamentária, o chamado PELOA. Pode passar? O quadro geral do PELOA é uma previsão de arrecadação no ano que vem de 1 trilhão e 401 bilhões de reais, crescendo em relação a esse ano, que foi 1,322. O valor de 2015 é o valor que consta do último decreto de programação orçamentária. Então, a receita total do governo federal sai de 1,322 para 1,401. Ela cai em relação ao PIB, ela cai de 22,7% do PIB para 22,4% do PIB. Parte dessa receita é partilhada com estados e municípios. Imposto de renda, IPI, são receitas compartilhadas com estados e municípios. Então, a transferência para estados e municípios passará de 213,7 bilhões para 221,7 bilhões no próximo ano. Então, isso resulta em uma receita líquida do governo de 1,108 bilhões de reais no ano passado para 1,180 bilhões nesse ano. Em percentual do PIB também é uma pequena queda, de 19% para 18,9. A despesa total do governo sobe de 1,105 bilhões para 1,210 bilhões. O crescimento é maior na chamada despesa obrigatória. Aquela despesa que é fixada por lei, aquela despesa que qualquer mudança mais profunda depende de uma alteração legal. Essa despesa sai de 871,8, 872, para 960. Ela cresce de 15% do PIB para 15,4% do PIB. Fortemente concentrado em previdência social. Num chamado gasto discricionário, a despesa sobe de 233,9 para 250 bilhões no próximo ano. Em percentual do PIB é praticamente o mesmo nível. Essa despesa se mantém em 4% do PIB. Devido a esse cenário de receita, e mesmo depois de um esforço de contenção do crescimento do gasto obrigatório e do gasto discricionário, não foi possível atingir a meta inicialmente proposta para o ano que vem, que era uma meta de resultado primário do governo federal de cerca de 34 bilhões de reais. Com esse cenário de receita e esse cenário de despesa, o resultado primário projetado para o próximo ano é um déficit de 30 bilhões de reais, 30,5. Ele equivale aproximadamente a 0,5% do PIB. O cenário de receita está detalhado nesse gráfico. Eu gostaria de chamar mais atenção para o fato que a despesa administrada, que corresponde basicamente a tributos e contribuições, ela cai de 14,1% do PIB nesse ano para 13,8% do PIB no ano que vem. Então, há uma redução em pontos percentuais do PIB de 0,3 ponto percentual do PIB. Por que acontece isso? Porque nós ainda estamos em uma fase de transição. Nós estamos, esse é um ano de retração do nível de atividade e quando você tem uma retração do nível de atividade, isso também afeta a arrecadação de impostos e contribuições do ano seguinte. Porque parte dos impostos, principalmente dos impostos diretos, que serão pagos no ano que vem, contribuição sobre o lucro líquido, imposto de renda, tem como base parte do resultado desse ano. Na previdência social, também há devida ou evolução prevista do mercado de trabalho, uma previsão de uma pequena queda da arrecadação da previdência social de 6% do PIB para 5,9% do PIB. No esforço de elevação de receita, no esforço de arrecadação, nós elevamos a receita prevista com operações de ativos de 3 bilhões desse ano para 27 bilhões no próximo ano e eu vou explicar em linhas gerais como isso, nos próximos slides, como isso poderá ser atingido. A receita de concessões cai ligeiramente, a receita de dividendos também cai, compensações financeiras ficam no mesmo nível, porque isso aqui é basicamente royalty de petróleo, ou mesmo com a queda do preço de petróleo, o aumento da produção e o aumento da taxa de câmbio acaba compensando a queda do preço do petróleo. Então, nós temos no final uma evolução da receita líquida do governo federal, da receita que é disponível para o governo federal após as transferências para estados e municípios, nós temos uma evolução de 1,111 trilhão para 1,180 trilhão, uma queda em percentual do PIB de 0,2 ponto percentual. Esse cenário de receita está baseado na adoção de novas medidas tributárias, com uma revisão da desoneração do PIS-COFIN sobre computadores, tablets e smartphones, uma revisão da tributação das bebidas quentes, uma revisão de imposto de renda sobre direitos de imagem e uma revisão do IOF aplicado sobre operações de crédito BNDES. Essas são ações tributárias, nas quais se espera arrecadar adicionalmente 11 bilhões no próximo ano. Outro esforço de arrecadação. Isso aqui a gente detalha, a gente detalha nas respostas. Você tem um esforço de medidas tributárias de que se dão cerca de 11,2 bilhões de reais. Além das medidas tributárias, você tem um esforço de operações com ativos. O que são operações com ativos? São, por exemplo, alienação de imóveis e de terrenos da União, como nós anunciamos na semana passada, que só no âmbito do Ministério do Planejamento se espera arrecadar quase 2 bilhões de reais e isso também pode ser feito com imóveis e terrenos de outros ministérios ou de outras empresas e autarquias federais. Há também a previsão de venda de participações acionárias não prioritárias em empresas, seja por parte da União ou por parte de empresas estatais controladas pela União. O leilão da folha de pagamento da União. A ampliação de concessões, lembrando que no próximo ano nós vamos lançar uma nova rodada de concessões, uma nova rodada de concessões de portos, aeroportos e também de rodovias. E nesse esforço de operações com ativos, que inclui também um aumento, um aperfeiçoamento, uma melhora na cobrança da dívida ativa da União, nós esperamos arrecadar no total 37,3 bilhões de reais. São 10 bilhões em concessões, 27,3 em operações com ativos. Essas são as principais iniciativas do lado da receita. Uma medida tributária que dá 11,2 bilhões e um esforço em concessões e operações com ativo que dá 37,3 bilhões de reais. Essa abertura dos 30... Nas perguntas eu vou responder isso, Fábio. Passando para a despesa, passando para a despesa, nós temos então a evolução da despesa do governo, a previsão é que a despesa passe de 1,105,8 bilhões em 2015 para 1,210,1 trilhão em 2016. Então, uma variação de cerca de 105 bilhões de reais. A maior parte dessa variação está concentrada na chamada despesa obrigatória, que cresce 88,3 bilhões. Os principais itens são pessoal e benefícios previdenciários. A despesa de pessoal, excluindo o Fundo Constitucional do Distrito Federal, passa a decidir de cerca de 231 bilhões desse ano para 253 bilhões no ano que vem. Uma elevação de quase 22 bilhões de reais. Os benefícios previdenciários passam de 439 bilhões para 491 bilhões, uma elevação de 52 bilhões de reais. Então, somente pessoal e previdência já responde por quase a totalidade da elevação na despesa obrigatória. A despesa discricionária, a previsão é que ela suba de cerca de 234 bilhões de reais esse ano para 250 bilhões de reais no ano que vem. Em percentual do PIB, ela se mantém estável em 4% do PIB. Mas é um acréscimo nominal de 16 bilhões e meio. Esse acréscimo foi necessário, mesmo após uma revisão de vários programas, de várias metas dos programas de governos, ainda assim se verificou necessário um acréscimo nominal de 16,5 bilhões para manter alguns programas funcionando no nível adequado para atender as demandas da sociedade e as prioridades do governo. O próximo gráfico, o próximo slide eu vou passar rapidamente, é simplesmente a decomposição da chamada despesa discricionária, como se divide os 250 bilhões. A maior parte está na saúde, seguido de educação, Brasil sem miséria e o PAC. Focando no PAC, pode passar, o orçamento previsto para o PAC no próximo ano é de 42,4 bilhões de reais. Uma grande parte é concentrada no programa Minha Casa Minha Vida, com 15,6. Esse é um valor que nós achamos necessário para continuar e concluir a construção das unidades já contratadas no Minha Casa Minha Vida 2 e iniciar o programa Minha Casa Minha Vida 3, numa velocidade bem moderada, numa velocidade que caiba no orçamento da União. A maior parte desse orçamento é para concluir as unidades já contratadas do programa Minha Casa Minha Vida 2. O investimento em infraestrutura logística, 12,4 bilhões. Investimento em infraestrutura social urbana, 5 bilhões. Na defesa, incluindo o programa de lançamento de satélites, 4,6. Infraestrutura hídrica, 3,5, sendo a maior parte no programa de integração do São Francisco. Na sequência, eu vou poupar vocês disso, tem uma distribuição de qual é a despesa discricionária pelos principais itens, pelos principais ministérios ou programas, quando nós temos programas que são tão grandes que equivalem ao orçamento de um ministério. Então, nós temos aí, como eu falei, o programa de aceleração do crescimento. Por exemplo, nesse ano, ele tem um orçamento de 35,2, para o próximo ano, ele passa para um orçamento de 42,4. E assim em diante, cada ministério tem detalhado qual é o seu volume de gasto discricionário nas próximas páginas. Para concluir com o cenário fiscal, com essa previsão de déficit de 0,5% do PIB para a União, com superávit de 0,15, 0,16 para os estados e municípios, o superávit primário previsto para o setor público como um todo para o próximo ano é de um déficit de 0,34. Com esse déficit, a previsão é que a dívida pública suba para 39%, a dívida líquida, 39% do PIB, e a dívida bruta para 68% do PIB. Isso também é baseado na previsão de crescimento do PIB, na previsão de inflação, na previsão de taxa de juros. Apesar desse déficit, se prevê uma queda no déficit total do governo, de cerca de 7% do PIB nesse ano, para 5,86% no ano que vem, principalmente devido à redução do pagamento de juros, com a estabilização da taxa de câmbio, que vai fazer com que, então, o pagamento dos swaps cambiais acabe ficando muito baixo. Para frente, estamos mantendo as demais metas, esse é um déficit que a gente espera que seja temporário, e vamos trabalhar para construir soluções de redução de despesa ou de aumento de receita, para que esse déficit não seja um déficit permanente. Nós estamos enviando uma proposta para o Congresso Nacional e estamos também abertos a um diálogo para a construção de alternativas para eliminar esse déficit temporário. Nesse sentido, nós propomos uma discussão fiscal de longo prazo, uma discussão fiscal de longo prazo que envolve várias iniciativas, porque fica claro, pelos números apresentados, que hoje o principal desafio fiscal do Brasil, o principal desafio fiscal para a sociedade brasileira, é controlar o crescimento dos gastos obrigatórios da União. Controlar o crescimento dos gastos obrigatórios significa discutir qual é a previsão, qual é o cenário de evolução do gasto da previdência social, qual são as fontes e usos de recursos para a saúde, qual é a política de longo prazo para o funcionalismo público, que são as principais despesas obrigatórias da União. Nós tomamos a decisão de abrir essa discussão, no caso da previdência, já temos um projeto de lei, uma medida provisória sobre esse tema no Congresso Nacional, que está em tramitação, que cria a chamada regra 85-95-móvel, e queremos aprofundar essa discussão de previdência para buscar fontes de alternativas de financiamento e, principalmente, adequar a evolução das regras de acesso, dos benefícios da previdência, à evolução da demografia, à evolução da economia brasileira. No caso dos funcionários públicos, nós já estamos no processo de negociação, procurando estabilizar o gasto com o pessoal da União, uma negociação que envolve não só os funcionários do próprio Executivo, mas envolve também, nos outros poderes, negociação com seus servidores. E, no caso da saúde, é preciso abrir uma discussão mais ampla, focada não só em fontes de recursos, mas focada principalmente no uso e no destino do gasto. Qual é o volume de gasto de saúde necessário para atender as demandas da sociedade brasileira e qual a melhor distribuição e alocação desse tipo de gasto. Então, esse orçamento prevê, com base na legislação vigente no Brasil, com base no cenário macroeconômico esperado para o próximo ano, ou um déficit primário para a União. Esse é um déficit primário que pode ser eliminado, ele pode ser resolvido de diversas formas. Mas nós estamos no estágio que essas ações envolvem medidas legais, envolvem projetos de lei, envolvem projetos de emenda constitucional, envolvem medidas que precisam ser construídas com o diálogo, com a sociedade e com o Congresso Nacional. O objetivo do governo é investir nesse diálogo, o Fórum da Previdência Social já tem a sua primeira reunião marcada para a quarta-feira, nós vamos fazer a mesma coisa no que se refere à saúde e já estamos fazendo isso na área do funcionário do funcionalismo. Nosso objetivo é construir propostas para enviar ao Congresso Nacional até o final desse ano, de modo que a gente possa ter um programa fiscal de longo prazo que controle o crescimento do gasto obrigatório da União. E é com esse controle que vai ser possível recuperar e garantir a estabilidade fiscal no Brasil. Desculpe por ter falado longamente, mas como vocês viram, são dois projetos de lei muito detalhados e nós, obviamente, estaremos disponíveis para responder perguntas aqui e depois as equipes técnicas de cada ministério vão responder os detalhes de cada uma dessas leis. Com isso, eu passo a palavra ao ministro Joaquim Levy. Nós dois nos prontificamos a responder a perguntas. Eu acho que a exposição do ministro foi bastante extensiva, sem detalhada, eu acho que ela toca todos os pontos essenciais, tanto da necessidade de encontrarmos caminhos para lidar com as questões estruturais, o gasto obrigatório, do qual a gente vem falando há algum tempo, quanto também encontrar caminhos para que nós alcançamos o resultado primário que nós nos propusemos. E, nesse momento, não temos todas as medidas detalhadas, porque essas medidas envolvem ações legislativas que deverão ser construídas nas próximas semanas, nos próximos dois meses, através do diálogo e através da ação do governo. Mas, evidentemente, nós temos esse trabalho a fazer para chegarmos até os valores de resultado que sejam compatíveis com a estabilidade da economia e também com, exatamente, a continuação do reequilíbrio da economia, que, como mencionou o ministro, já está em curso. A gente vê a dimensão do déficit externo, a gente vê, pela primeira vez em muitos anos, a redução da expectativa da inflação, que é a melhor maneira de você aumentar o rendimento real do trabalhador, é com menos inflação. Enfim, para nós podermos consolidarmos o que nós já alcançamos, será necessário, obviamente, encontrar caminhos para trazer o orçamento ao equilíbrio necessário. Mas, e lidar com as questões de médio, de longo prazo, estruturais, as questões das despesas obrigatórias e a melhoria do funcionamento do Estado, a maneira de a gente proporcionar os serviços que o Estado se propõe a proporcionar ou, assim, é dirigido pelas leis. Eu diria que há três elementos na forma com que se está discutindo o orçamento e se apresentou e vem sendo conversado no Congresso. Primeiramente, é óbvio que há uma questão de lidar com esses grandes temas do Brasil, botar o Brasil de maneira a responder ao novo ambiente econômico em que a gente está vivendo, as mudanças no exterior, o fim do ciclo das commodities, a própria evolução do gasto obrigatório, da demografia, tudo isso, a necessidade do investimento em infraestrutura para quebrar os gargalos da nossa economia, enfim, criar as condições para o crescimento, para o desenvolvimento, para sermos mais produtivos. Essa é a agenda central do Brasil. Essa é uma agenda que é uma agenda comum. Outro dia eu até apresentei um pouco aquela agenda de colaboração legislativa para o crescimento. Ela já está em curso, vocês vão ver aí nos próximos dias, tem a instalação até de uma comissão no Congresso para discutir essa agenda, que é a agenda de médio prazo, com uma série de itens que o Executivo também tem trazido, tem chamado a atenção. Evidentemente, isso vai dar resultado, isso vai botar o Brasil na rota do crescimento, vai estar nos trazendo para vencer todos os desafios do século XXI, do período pós-crise, tudo o que a gente precisa para a juventude ter emprego, para a gente, inclusive, consolidar os ganhos dos últimos anos. Mas a gente precisa de uma ponte, e essa ponte, para a gente chegar lá, ela precisa ser uma ponte que garanta a estabilidade fiscal. E aí, a gente tem que ver quais serão os elementos que permitirão esse equilíbrio fiscal para a gente fazer com segurança esse movimento para esse Brasil que vai ser desenhado através das reformas estruturais que a gente, algumas já discutiu, inclusive a própria mudança de impostos, a mudança do PIS com fins mais simples, mais transparente, horizontal, para melhorar a alocação de capital, que é a melhor maneira de se aumentar o PIB, é você investir no lugar certo. E os impostos são um dos grandes direcionadores das decisões de investimento. Então, por isso que a gente está fazendo esse trabalho com o ICMS, reduzindo a incerteza jurídica, aumentando a segurança jurídica e também no caso do PIS, onde a gente vai aumentar a eficiência das empresas, simplificar a vida das empresas, diminuir o tempo que as empresas gastam pagando imposto e permitindo essa horizontalidade. Então, tem essa agenda, que é a agenda para aquele além do ajuste. Agora, a gente precisa dessa ponte, essa ponte que dê segurança, essa segurança a todo mundo, ao cidadão, ao investidor, que nos permita ter um quadro fiscal macroeconômico de curto prazo, realmente que dê as condições para esse processo de reequilíbrio que se iniciou no começo do ano, continuar e a gente ver o crescimento. A gente já tem visto, por exemplo, na questão das exportações, no comércio exterior, ainda agora o PIB mostrou que o comércio exterior teve, como mostrou o ministro Nelson, uma contribuição positiva para o crescimento do PIB. E eu acho que vai ter cada vez mais contribuição positiva, não só porque a agricultura cresceu, o PIB semana passada também mostrou que a agricultura cresceu ano contra ano, 1,8%. A safra esse ano deverá ser mais de 5% maior que a do ano passado. Mas também na indústria, até pela mudança dos preços relativos e principalmente no médio prazo, se nós concluirmos essa reforma do Piscofins, a própria reforma do ICMS, que reduz os créditos acumulados, por exemplo, pelo exportador. Bom, essa ponte vai ter que ser construída, essa ponte vai ser algumas coisas, vão ser no gasto, outras vão ser, talvez, também, em uma contribuição da sociedade, uma participação, uma receita que seja adequada às necessidades do equilíbrio macroeconômico. Agora, evidentemente, isso não é uma contribuição só da sociedade. Aí entra também um outro elemento que o ministro Nelson salientou bastante, que é a melhoria do funcionamento, principalmente, do serviço público. Quer dizer, você pode chamar de reforma administrativa, você pode chamar de revisão dos gastos, mas é muito importante que essa gestão, a gestão pública seja cada vez melhor. É que nem qualquer empresa. Quando você tem uma necessidade de produzir melhor, mais, você vai olhar como é que são os seus processos. Você vai olhar até quais são os seus produtos. Às vezes, a empresa diz, não, vou produzir mais esse do que aquele, porque esse aqui me dá o resultado melhor do que aquele. Às vezes, a gente tem programas em duplicidade. Você tem que escolher um ao invés do outro. Ou então, você integra. Tem uma série de medidas que a gente vai ter que se dedicar cada vez mais. e também, às vezes, um sacrifício na própria administração pública. É como o ministro falou, tem-se aí a discussão da administração de ministérios, etc. Então, é muito importante. A gente sabe aonde a gente quer chegar. A gente sabe até como a gente vai chegar, através dessas reformas, através de fazer um Brasil mais justo, mais simples, mais eficiente, através de medidas legislativas, em muitos casos, porque é a maneira que se organiza a sociedade. E para ir mais agora, a gente sabe aonde chegar. A gente vai precisar de uma ponte segura, uma ponte que dê estabilidade fiscal para chegar lá, que nos dê até as receitas para cobrir as despesas nesse curto prazo. Podem ser ações temporárias, podem ser ações provisórias, enquanto a gente está fazendo a travessia, mas é importante considerá-las. Eu acho que esta é a discussão que este orçamento apresentado, aí, como dizem alguns, de uma maneira muito nua, muito evidente, transparente, ela exatamente provoca essa reflexão, que é normal no momento em que o Brasil enfrenta uma mudança muito significativa no ambiente econômico, e eu acho que uma mudança persistente. Eu acredito que com a superação de algumas questões não econômicas, que também tem impactado a nossa economia esse ano, a gente vai conseguir, com esses três elementos, a visão do médio prazo, com as reformas, essa ponte que a gente vai ter que construir nas próximas semanas e meses, e toda essa questão de revisitar a forma com que a gente faz o gasto público, a gente vai conseguir uma quarta coisa, muito importante, que é a consolidação dos ganhos que a sociedade teve nos últimos anos, essa ampliação da classe média, a maior inclusão, a melhora da educação, com esses três elementos, a gente alcança esse objetivo, que é o objetivo final do governo, melhorar as condições de vidas. Para isso, nós temos que ter um plano, saber aonde vamos, com as reformas, a gente tem que ter a ponte, inclusive as receitas necessárias para chegarmos lá com segurança, com estabilidade fiscal, olhando com atenção a evolução da dívida, e também transformando. A gente tem que ter, que nem até na família, você deixa de um de um jeito, faz uma coisa de um jeito, faz do outro, no gasto público. Esses três elementos vão permitir que a gente consolide, avance no que a gente já alcançou, nos últimos anos, em termos de melhora social, em termos de inclusão, em termos de uma nova classe média. Esse é o desenho, esse é o desafio, obviamente isso é uma coisa que, numa democracia, a gente constrói com a harmonia dos poderes, tem sido essa a discussão, tem sido a orientação da presidente Dilma, tem em larga escala, é o que o presidente Temer falou ainda, hoje de manhã, em termos da união, exatamente para alcançar, que daqui a um ano, estejam até aplaudindo as ações que o Congresso e que o Executivo tomou, usando as palavras dele, para a gente realmente continuar a construir esse Brasil, um Brasil competitivo, um Brasil inclusivo, e um Brasil previsível e de confiança nas instituições e nos compromissos do governo. Então, acabei falando um pouquinho demais do que eu tinha planejado, mas espero que com isso também já responda algumas perguntas de vocês. Muito obrigado. Boa tarde, ministros. Cláudio Bontempo, da TV Globo. Eu queria perguntar para o ministro Nelson Barbosa sobre os cortes nos programas sociais, que o senhor disse que ficava difícil fazer novos cortes nas despesas obrigatórias, então, nas discricionárias, por exemplo, novos contratos de programas, sei lá, por exemplo, como Minha Casa Minha Vida. E eu gostaria de perguntar para o ministro Levi se pode, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, o governo entregar uma peça orçamentária deficitária, se isso não passa uma imagem de desequilíbrio para o mercado, enfim. Se a lei, exatamente, se a lei permite, se a lei de responsabilidade permite isso. Cláudio, nós estamos fazendo uma proposta orçamentária, então, o termo corte não é o adequado, nós estamos fixando o valor para o próximo ano. Normalmente, quando se fala em corte, é quando se fala de um contingenciamento de um orçamento que já foi aprovado. Nós estamos aprovando agora uma proposta de orçamento. Então, nós procuramos fazer uma proposta de despesa que seja bem realista e adequada à disponibilidade de recursos. Então, isso implicou uma revisão de vários programas, revisão de metas, alongamento de cronogramas, e como eu falei, especificamente no caso Minha Casa Minha Vida, a maior parte dos recursos disponibilizados estão focados para garantir a conclusão da construção das unidades que já estão em andamento. Existem mais de um milhão e meio de unidades já contratadas na fase 2 do Minha Casa Minha Vida que devem ser concluídas a maior parte delas até o final do ano. E vamos começar o Minha Casa fase 3 desse programa com novas contratações, mas também numa velocidade menor, uma velocidade que seja adequada à disponibilidade de recursos. Como foi o que aconteceu na primeira fase desse programa, como foi o que aconteceu na segunda fase desse programa. Então, a gente revisou metas, por exemplo, como a gente já fez no caso do FIES, foram revisadas as metas do FIES, foram revisadas as condições de financiamento, teve uma revisão das condições de financiamento do PSI, aquele programa subsidiado de crédito do BNDES, do Plano Safra, junto com o Ministério da Educação, nós fizemos uma ampla revisão de vários programas como o Pronatec, Programa Ciência Sem Fronteiras, todos esses programas continuam. Eles continuam numa dimensão adequada ao cenário de maior restrição fiscal que nós estamos enfrentando temporariamente nesse e no próximo ano. Pessoal, só antes da próxima pergunta, avisar que a apresentação já está disponível no site do Ministério do Planejamento. Próxima pergunta. A lei de responsabilidade fiscal estabelece que você tem que mandar o orçamento com uma meta, não estabelece que essa meta tem que ser necessariamente positiva ou negativa. Então, é consistente você ter um déficit como uma meta. passa para o mercado, enfim. Olha, acho que a imagem que isso passa para o mercado é que é um orçamento realista. Nós temos um orçamento de receita realista, um orçamento de despesa realista depois de um sério esforço de contenção de despesa obrigatória dentro do que permite a lei e uma revisão de metas e cronogramas das despesas discricionárias dentro do quadro fiscal que nós enfrentamos. Então, esse é um orçamento realista, é um orçamento que implica um déficit e há soluções para esse déficit. Há soluções para enfrentar esse déficit e recuperar a capacidade do governo de produzir resultados primários positivos. Mas essas ações, até pelo caráter da despesa do governo hoje, que 90% da despesa do governo é uma despesa que tem caráter obrigatório, semi-obrigatório, a redução do ritmo dessas despesas envolve medidas legais, medidas que precisam ser discutidas e enviadas ao Congresso Nacional. Por isso que, em paralelo a esse orçamento realista, que eu acho que essa é uma mensagem importante, também há a disposição e as ações do governo de construir uma agenda de reformas de longo prazo, uma política fiscal de longo prazo para controlar o crescimento dos principais gastos da União, que são previdência, folha de pagamento, saúde e educação. É possível controlar o crescimento desses gastos e ainda assim atender as demandas que a população tem sobre o Estado brasileiro. Boa tarde, Luciano Ottoni da agência Reuters. Ministros, vocês nessas propostas estão prevendo já com o déficit primário o aumento da dívida líquida e da dívida bruta. no mercado já se fala que em três meses o Brasil pode perder o investment grade com essa proposta de orçamento indicando esse déficit. O que vocês têm a falar sobre isso para essas pessoas que já veem o rebaixamento do Brasil em três meses? Uma outra questão é o seguinte, é preciso um projeto de lei para alterar essas metas no Congresso, já que a LDO vinha com outras metas? E uma última pergunta é no investimento. 42 bi para o PAC, o que é? É só concluir o investimento em andamento ou vai ser possível iniciar investimento do governo federal no próximo ano? Obrigada. Eu acho que a situação que a gente vive como eu falei a gente vai ter que construir um caminho eu acho que semana passada o Senado votou uma lei que dizia que não se pode criar novas despesas sem que haja clareza nas receitas. já é um princípio que existe mas foi considerado importante reforçar. Eu acho que isso vale tanto para a União quanto para o Estado quanto para o município. Então, a lei não pode criar novas despesas onde não há receita. Eu acho que no fundo esse orçamento e particularmente o resultado que ele apresenta nos aponta a importância desse tipo de reflexão. Não se pode dar benefícios, isenções, renúncias quando a gente tem uma necessidade de pagar outros compromissos que já foram assumidos. A gente não pode assumir novos compromissos se não tem condição de pagar os que já foram assumidos. eu acho que essa é exatamente a mensagem que o Senado passou na votação lá do projeto 84 semana passada. Essa mensagem é absolutamente indispensável, porque ela é a mensagem que vai dar garantia também às famílias de que amanhã elas não vão ser surpreendidas por inflação, por outras formas de acomodar um gasto que não tem um financiamento já estabelecido. Essa essência vamos dizer assim do pacto com a própria sociedade se garantia essa tranquilidade essa tranquilidade da previsibilidade fiscal. Nesse momento nós realmente há um empenho há um empenho geral de se construírem caminhos de formas que se possa levar o resultado do orçamento da União para valores sustentáveis. A gente não pode deixar de considerar a sustentabilidade da nossa situação fiscal. Agora, isso exige, como disse o ministro Nelson, uma construção que inclua tanto aqueles objetivos de médio prazo na despesa quanto a ponte para nós chegarmos ao médio prazo que pode envolver pensar algum tipo de receita. Nós chegamos até a pensar várias a venda de ativos a própria as concessões etc. E aí também pensar essa questão da despesa melhorar a despesa para continuar servindo a população mas com recursos utilizados de uma forma mais eficiente. Eu acho que é esta equação que a gente tem que definir é esta equação que vai nos dar o crescimento para a gente voltar a crescer 3, 4% o número que for e é esta equação que você eu acho que mencionou as agências mas eu acho que a população toda vai estar procurando ver como é que a gente vai resolver e todo mundo que já resolveu a equação sabe que às vezes tem que passar um termo para um lado passar o termo para o outro lado tem às vezes cortar alguns termos e aí você chega a uma a uma solução da equação eu tenho total segurança que com cooperação com diálogo a equação Brasil tem solução eu tenho essa é minha convicção e até agora não tive nada que me mudasse dessa convicção equação Brasil é uma equação de crescimento e é uma equação que tem solução com cooperação com diálogo com vontade política com determinação com escolhas eu vou até aproveitar o final da colocação do Levi eu concordo integralmente é é bom lembrar nós temos uma situação fiscal mais difícil nesse no próximo ano mas algumas coisas não mudaram o Brasil continua sendo um país de dimensão bem grande no seu mercado interno um país de 200 milhões de habitantes sétima economia do mundo tem um grande potencial de desenvolvimento várias oportunidades a serem aproveitadas é um país que tem uma diversidade social e produtiva muito grande rico em recursos naturais rico em minério petróleo agricultura é um país que exporta avião exporta ônibus é um país que tem serviços de alta tecnologia e ocupa mercado internacional então um país de dimensão grande um país de diversidade produtiva e mais importante um país que tem capacidade de diálogo porque a sociedade brasileira tem todos os instrumentos necessários para superar as atuais dificuldades nós não temos um problema em moeda externa nós temos um desafio fiscal que é um desafio da sociedade brasileira com ela mesma como nós vamos enfrentar esse desafio em que velocidade nós vamos resolver isso então na sua pergunta Luciana sobre a questão do investment grade eu acho que o mais importante de tudo é você ter um orçamento realista de pouco vale um orçamento com uma receita de alta de baixa probabilidade de viabilização de pouco vale um orçamento com uma redução de despesa também de pouca probabilidade é importante ter um orçamento realista e tomar as ações necessárias para melhorar esse orçamento numa sociedade democrática como o Brasil isso implica mudanças legais mudanças que precisam ser construídas e discutidas com a sociedade com o congresso nacional no caso da sua segunda pergunta como que essa alteração da meta é operacionalizada o PLDO de 2016 ainda não foi aprovado está em análise na comissão mista de orçamento na CMO o relator e o deputado Ricardo Teobaldo nós vamos enviar uma mensagem um aviso não sei a terminologia correta do documento nós vamos enviar uma mensagem um aviso a comissão pedindo essa alteração por fim sobre o PAC o volume destinado ao PAC também como o ministro Joaquim colocou e eu concordo integralmente nossa prioridade agora é completar as nossas obrigações não é iniciar projetos novos se não houver recursos disponíveis para esses projetos novos nossa prioridade é reduzir os restos a pagar já estamos fazendo isso o ministro Joaquim já reduziu bastante os restos a pagar desde o início do ano completar as obras que estão em andamento tem várias obras em andamento acabei de colocar tem mais de um milhão e meio de unidades em construção do Minha Casa Minha Vida 2 tem obras em ferrovias tem obras em rodovias tem obras em aeroportos tem obras em mobilidade urbana em saneamento então reduzir restos a pagar completar o que está em andamento e iniciar projetos novos somente se esses projetos forem compatíveis com a nossa disponibilidade de recursos esse é o princípio geral que a gente tem adotado e é com esse princípio que nós vamos utilizar aquele orçamento proposto para o PAC Boa tarde Luiz Monteiro do Jornal da Record Ministro Levi eu queria saber se o governo pensa já que a aérea econômica fracassou na tentativa de recriação do CPMF se o governo pensa ainda em criar novos impostos para reverter essa questão deficitária e ao ministro Nelson Barbosa há uma crítica recorrente de todos os setores sobre a diminuição dos gastos públicos queria saber se ainda há espaço para diminuir efetivamente os gastos da União os gastos do setor público obrigado eu acredito firmemente na necessidade da sustentabilidade fiscal e que se devam encontrar os meios para tanto eu acho que se houver ambiguidade em relação a isso fica mais difícil a gente garantir o crescimento ambiguidade em relação a isso eu acho que fica mais difícil garantir o crescimento há sempre a inclinação no momento de desaceleração da economia de se promover o relaxamento das principais variáveis nem sempre isso é mais indicado no eu disse é assim você me perguntou se o governo vai mandar novas eu acho que a gente tem que como a gente tem falado a questão de receitas que são essenciais para a gente fazer essa ponte até se conseguir colher os efeitos das reformas estruturais ela pode envolver receitas e isso é exatamente o objeto do nosso diálogo da nossa eventual consertação tanto com a sociedade quanto com o legislativo isso tem que ser acompanhado se a gente não quer mero corte de despesa tem que ser acompanhado com um programa sério de aumento de eficiência do gasto é um trabalho bastante forte que tem que ser feito é um desafio do governo é um desafio da sociedade sobre a sua pergunta sim é possível diminuir gastos públicos nós estamos empenhados nisso só que vários gastos públicos para seu controle dependem de iniciativas legislativas o volume de gasto discricionário que nós propusemos ao congresso nacional para o próximo ano que é de 250 bilhões de reais ele ainda é em termos nominais inferior ao que foi feito em 2014 em 2014 foram 259 bilhões de reais então estamos com gastos em níveis nominais inferiores ao de dois anos atrás se nós levarmos em conta a inflação esse gasto de 250 bilhões de reais proposto para 2016 ele é inferior ao verificado em 2012 então isso dá uma dimensão do esforço de contenção de gasto discricionário que o governo está fazendo o governo pode fazer do ponto de vista administrativo reduções adicionais dependem de mudanças de lei dependem de mudanças de vários programas de repensar as formas de financiamento de sustentação da previdência da saúde da educação dos vários programas públicos e nós estamos construindo propostas nesse sentido estamos construindo isso através de diálogo até porque existem várias alternativas já em discussão várias propostas nessa direção no próprio congresso nacional Eduardo Cuclo Folha de São Paulo eu queria saber se o senhor pode detalhar todo esse aumento de tributos que foi anunciado aqui saber quais medidas dessas que dependem de aprovação do congresso o que pode ser o próprio executivo através de decreto aumentar esse tributo e se em relação a CPMF se está completamente descartada a proposição de qualquer tributo nos mesmos moldes para vigorar a medida de tributação envolve uma medida legal que envolve uma tributação de piscofins revisão de uma desoneração de piscofins sobre equipamentos de tecnologia de informação essa é uma medida legal uma medida provisória está sendo encaminhada ao congresso nacional outra medida que dispõe sobre o EF aí é o imposto regulatório isso é feito por decreto os detalhes dessa medida provisória a redação e os números serão posteriormente detalhados pela equipe da receita federal na questão da saúde o nosso foco não é em fonte de financiamento nosso foco não é em resolver um problema orçamentário o foco da discussão da saúde é discutir toda a questão as fontes e usos de recursos as fontes de recursos que a saúde tem hoje para as demandas que a saúde tem e como essas fontes estão sendo alocadas quais os usos desse recurso tanto do ponto de vista federativo que vai para o Estado União e Municípios como também nos diversos programas eu não sou especialista sobre isso então eu não gostaria de entrar em detalhes até porque o ministro Kioro tem muito mais autoridade para liderar essa discussão mas nós queremos ter uma ampla discussão sobre fontes e usos de recursos para a saúde não só de fontes mas também de usos de recursos para a saúde que é uma discussão mais ampla que é uma discussão simplesmente fiscal e orçamentária para se arrecadar mais X ou mais Y para o orçamento é com esse intuito que a gente também vai iniciar essa discussão para construir uma proposta em conjunto com o Congresso Nacional o foco principal é a qualidade do gasto não é em aumento de receita é melhorar a qualidade do gasto de saúde com os recursos que já existem eventualmente se for necessário mais recursos se o Congresso achar que é necessário mais recursos essa é uma discussão que vai acontecer no Congresso Nacional o nosso foco é melhorar a qualidade da despesa pública pessoal muito obrigado a todos boa tarde você assistiu ao vivo do Palácio do Planalto a entrevista coletiva concedida pelos ministros da Fazenda Joaquim Levy e do planejamento Nelson Barbosa eles falaram sobre o novo plano plurianual 2016 e 2019 e a proposta de orçamento para 2016 ambos os projetos encaminhados hoje ao Congresso Nacional entre os principais pontos do plano plurianual estão a ampliação das equipes de saúde da família de 39 mil para 46 mil equipes garantir também a educação integral para 5 milhões de alunos isso na escola pública na reforma agrária garantir o assentamento a 120 mil famílias e no programa Minha Casa Minha Vida garantir a construção de 3 milhões de casas o ministro ainda falou sobre a estimativa de crescimento do PIB do produto interno bruto que é a soma das riquezas produzidas pelo país para o ano que vem a meta foi revisada de 0,5% para 0,2% de crescimento a inflação para o ano que vem estimativa é de 5,4% e o salário mínimo deve passar para 865 reais e 50 centavos segundo a proposta do governo federal terminamos aqui então a transmissão dessa coletiva continue aqui com a gente na NBR a TV do governo federal MÚSICA 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 MÚSICA